Para mim, cada instante, ao invés de se costurar a outro na cabeça, me ancorava ainda mais numa clareira raspada, me atrasava, a ponto de eu perder a memória de como prosseguir. Era mais ou menos isso que dizia o método da ablação da mente para os moribundos. Tenham fé num paraíso novamente. Não o paraíso celeste das velhas religiões, mas um com o mesmo tecido genético da gente. É uma região ainda indefinível, no entanto, sob o abrigo de um fenômeno físico comprovado, este da coagulação da luz. Se um vivo pudesse olhar justo essa passagem de um estado a outro, ele não teria forças para se adiar e se precipitaria, enfim, ao encontro desse clarão em ferida. Bom, gente, precipitemos-nos ao encontro de quem faz o nosso programa de hoje. Eu também narro essa vida aventurosa de forma fragmentada, também aos pedaços, né? Porque é a forma de contar a vida do João. Ele não nasceu, cresceu, trabalhou, se desenvolveu e morreu. O João morreu e renasceu várias vezes durante a sua vida. Está aí, o jornalista e escritor Flávio Ilha e o violonista e compositor Marcos Cranning Correia. E a gente começou o programa de hoje com aquele trecho, belo trecho de literatura, que traz essa ideia da clareira. Quem é aquele autor? João Gilberto Nol. Em vários momentos ele traz essa referência a uma clareira. E eu fui buscar essa referência por causa deste que dá o prazer de vir aqui conversar conosco na beira desse fogo. Flávio Ilha, muito obrigado. Obrigado também, Demetrio. Prazer estar aqui na Fundação, na TV, na rádio, que eu já vi várias vezes. A nossa Fundação de Comunicação Pública, que precisa ser mantida e valorizada cada vez mais. É um prazer e uma honra pra mim estar aqui. Sem dúvida nenhuma. E pra nós é um orgulho ter gente, enfim, com uma trajetória e um reconhecimento como o teu, ao lado nessa briga. A clareira é um conceito e tanto, né? Eu estou aqui sendo meio tendencioso, porque a gente já vai chegar no motivo de eu ter pegado, entre tantas coisas do João Gilberto, justamente a clareira. Eu queria primeiro que tu comentasse, tu, jornalista com uma trajetória enorme, reconhecida, em um monte de veículos super importantes do país, mas também escritor, já com vários títulos. Eu queria que tu falasse sobre essa tua ligação com o João Gilberto Nol. Qual é o Nol que ata vocês dois? Porque isso eu ouvi. Eu ouvi uma vez um cara que cuidava de cavalo chamar de Nol. Eu fiquei com aquilo na cabeça por causa do João Gilberto. Qual é o Nol que te pegou no João Gilberto? É uma referência curiosa essa do Nol como nó, porque o Nol era de fato um cara enosado, se a gente pode dizer assim, né? Porque ele era um cara extremamente tímido, extremamente fechado, retraído. Um cara com uma vivência muito dura, que enfrentou muitos problemas, até se firmar como um escritor premiado, um escritor reconhecido no país inteiro e internacionalmente também, né? Mas um escritor que nunca viveu plenamente esse amor que ele tinha pela literatura. Então, era um cara enosado com a literatura. Isso realmente me fascinou, sempre me fascinou, né? Eu conheço o trabalho do Nol desde o primeiro livro dele, desde o Cego e a Dançarina, publicado em 1980, que eu comprei logo depois que saiu. Eu, então, um jovem com 20 anos, que sabia pouco de literatura, quase nada. Me impressionou imensamente esse autor porto-alegrense, de uma geração anterior à minha, mas ainda jovem, 30 e poucos anos na época. Isso realmente me impressionou. E muitos anos depois, muitas décadas depois, depois de ter sido jornalista em veículos durante muitos anos, ter morado em Brasília, ter feito muitas reportagens, ter viajado muito, eu reencontro o Nol numa oficina de escrita aqui em Porto Alegre, um ano antes dele morrer, reencontro ele numa oficina de escrita, e aí a gente vira amigo, finalmente, consigo pegar o autógrafo do Cego e a Dançarina, finalmente com ele. Consigo apertar esse nó. É, consigo retar esse nó com ele. E aí planejamos um projeto, um projeto audiovisual, com o trabalho dele e tal, que infelizmente não pôde ser realizado, porque ele morreu prematuramente, inesperadamente, numa morte súbita, e esse projeto não pôde ir adiante. E aí resultou, na biografia do João Gilberto Nol, que eu acabei levando a termo sozinho, depois da morte dele, como uma homenagem a ele também, e como uma espécie de fechamento de um ciclo que iniciava ali, eu largando o jornalismo a partir de 2017, 2018, já abandonando um pouco o jornalismo para me dedicar plenamente à literatura, através da editora de Adorim, que eu fundei em 2016, agora através da Livraria Clareira, que eu também criei agora neste ano, e também através do meu trabalho como autor. Eu já tenho três livros, resolvi investir nisso, largar o jornalismo, viver de literatura na medida do possível, e o Nol acho que é um bom padrinho para essa aventura que eu estou empreendendo. Mas com uma história dessas. Deixa eu mostrar o livro para o pessoal, mas aqui o que chama a atenção já de cara. O título é uma proposta, que é uma expressão e tanto. João aos pedaços. E é curioso, quando a gente está falando no que há de conexão com esses nós, e que os nós não são só o enrosco, o problema, o enleio, eles são também o que ata, o que conecta. Então, esse João aos pedaços, que João e que pedaços? Que pergunta grande essa. Mas, enfim, que ideia você pode nos dar sobre a ideia deste título? O João aos pedaços tem dois símbolos principais. O João realmente foi um cara que viveu aos pedaços, ele nunca conseguiu viver plenamente a sua literatura, ele viveu muito, como é que eu posso dizer, teve uma vida muito instável economicamente, porque ele fez uma opção radical pela literatura, ele decidiu não trabalhar além da sua literatura e dos seus derivados, dando aulas, dando oficinas, fazendo traduções, algumas coisas desse tipo, num país em que a literatura é maltratada cotidianamente. Então, ele nunca conseguiu viver plenamente, viveu aos pedaços, viveu aos pedaços, juntando os seus pedaços para conseguir sobreviver dia após dia da sua literatura. E João aos pedaços também remete a uma certa fórmula narrativa que eu uso aqui. Na medida em que o João também teve várias vidas, ele tentou várias coisas, ele escreveu vários livros, ele teve mil relacionamentos, centenas de relacionamentos, e tal, eu também narro essa vida aventurosa de forma fragmentada, também aos pedaços, porque é a forma de contar a vida do João. O João nunca teve uma... Ele não nasceu, cresceu, trabalhou, se desenvolveu e morreu. O João morreu e renasceu várias vezes durante a sua vida. Então, eu tento também transformar essa narrativa nesse aos pedaços do título, contando um pouco da vida... O livro começa com a morte dele, depois passa para a infância e juventude dele em Porto Alegre, depois dá um salto para o Rio de Janeiro, depois vai para Londres, para Berkeley, para várias cidades do exterior onde ele morreu, e essa trama de ida e vinda acaba compondo um glossário bem interessante, do meu ponto de vista, é claro, da vida literária e pessoal do João Gilberto Nau. Você comentaste aqui que, a partir do momento que você se dedica à literatura em um sentido mais amplo, fazendo outras coisas, promovendo coisas, enfim. Agora, a última cria, a nova cria, que é o motivo, evidentemente, pelo qual eu puxei essa temática da Clareira, esse personagem da Clareira, é a Clareira. Um espaço aqui em Porto Alegre, uma livraria, mas mais do que isso, eu gostei muito de ver ela chamada de livraria de calçada. Eu gostei muito dessa ideia bem urbana. E a Clareira, quando ela aparece, por exemplo, num cara como o João Gilberto Nau, mas não só, ela dá a ideia, evidentemente, da luz, está aí na etimologia, está aí na palavra, mas, ao mesmo tempo, aquela ideia de te remontar por onde você vinha, o que tem em torno. A Clareira é uma Clareira no meio do mato, no meio do escuro, do não tão fácil, do não transitável, do que não permite tanta visão. Você tem essa sensação com relação a um espaço literário na cidade hoje? É, acho que sim, porque a gente tem essa noção, ou pelo menos o mercado se encaminhou para esse caminho, de que livrarias, ou de que a convivência em geral das pessoas tem que se dar dentro de locais fechados, shopping centers ou outros espaços, que são espaços onde a convivência fica mediada por relações fúteis, digamos assim. A pessoa entra em uma livraria já com objetivo, tem mil títulos à disposição, ela não conversa com ninguém, porque as pessoas não estão ali disponíveis para conversar sobre um lançamento, sobre um livro. As pessoas têm mil títulos para oferecer, então, elas não sabem, um atendente de uma livraria, de uma mega livraria, nem sabe muito bem o que tem naquela loja para oferecer aos seus clientes. Então, esse contexto muda quando a gente passa por uma calçada, quando a gente convive nas ruas de uma cidade, onde tem vizinhança, onde as pessoas se conhecem pelo nome, onde as pessoas podem parar, entrar, conhecer o acervo de uma livraria que não tem 200 mil títulos, que tem mil títulos, que são coisas muito focadas, elas podem perder um pouco de tempo, perder, entre aspas, perder um pouco de tempo admirando os livros, conversando com o livreiro, no caso eu, ou com as pessoas que trabalham comigo, que também conhecem literatura, que sabem o que tem ali, que sabem oferecer um determinado livro para um determinado gosto, para o que uma pessoa está procurando, mas sem saber exatamente o que é. Então, essa convivência, essa comunidade, essa coisa pública da cidade, essa res pública, essa república, essa coisa pública da cidade, essa ágora, essa clareira, ela é, para mim, um conceito mesmo do que a gente deve fazer, de um mundo mais solidário, de um mundo mais simpático, de um mundo mais receptivo, de um mundo mais... do mundo mais... enfim, mais próximo um do outro, sem essas relações tão mediadas pelo consumo, apesar de ser uma livraria comercial, evidentemente, mas um consumo muito mais consciente e muito mais mediado pelo gosto das pessoas e pelo que as pessoas podem oferecer umas para as outras, do que pela simples mercadoria. Eu acho muito legal, depois de um ano e pouco no ar, todo mundo já sabe disso, mas a gente aqui tem um afeto muito particular pelos signos, pelos símbolos dos nossos povos originários, aqui está esse maracá em cima da mesa, tem uma série de outros elementos aqui na nossa volta. E eu me lembro de um professor de antropologia, lá nos anos 80, dizendo, olha, os indígenas adoram a natureza, adoram o mato, realmente como a gente vive repetindo, mas o lugar deles é o lugar limpinho que eles abriram no meio desse mato, dessa floresta, seja aí o bioma, o ecossistema que for. É muito legal você chamar essa clareira de ágora, porque leva mais ainda para essa ideia. O lugar onde as coisas se desenvolvem, porque as pessoas convivem, se reproduzem culturalmente, é uma clareira. É a clareira onde a gente se encontra. Por mais que a gente goste do que está em torno, cuide disso, seja no sentido ecológico ou não. Por isso, é uma ideia muito legal. Eu estou insistindo nisso, porque, como eu te disse, esse conceito aparece lá no Canoas e Marolas, que eu usei aqui como nosso ódio de casa, mas também lá no Bandoleiros, quando ele fala numa coisa muito legal, que é a clareira dos sonhos. E aí eu estou pensando nela mais próxima ainda desse espaço que você está criando. Que tipo de literatura você queres levar para lá? Ou, ao contrário, você queres que seja uma porta aberta para toda a literatura? É curioso falar nesses trechos onde o Nol menciona a expressão clareira. Não sei se conceitualmente ou não, mas, enfim, Canoas e Marolas foi um livro escrito em Florianópolis, no Costão da Lagoa. Quem conhece Florianópolis sabe que o Costão da Lagoa é um lugar bem distante, recôndito, onde só se chega de barco. É um lugar de mata fechada, onde há inúmeras clareiras, pequenas comunidades que vivem da pesca e do turismo naquela região de Florianópolis, que é muito linda, que é muito bonita, mas pouco conhecida, que são realmente como respiros e como inflexões de vida no meio da selva distante um pouco da cidade, da metrópole, que se transformou Florianópolis. Foi escrito lá em 2000, 2001, mais ou menos, e num momento em que o João estava particularmente bem estressado em termos de saúde e de vida pessoal. Então, a menção a esse clareira pode ser um conceito bem interessante mesmo. Me esqueci da pergunta, desculpe. O tipo de literatura que você pensasse se levar, ou se ao contrário, deixa vir? Não, não, assim, eu acho que a clareira não é uma homenagem ao João Gilberto Noll, acho que não é isso, não se trata disso, mas, assim, eu pretendo focar em literatura de alta qualidade. E eu vou citar um exemplo agora. O João Gilberto Noll foi premiado pela sétima vez com um jabuti de literatura. É, recorde, nunca nenhum autor brasileiro foi premiado sete vezes com um jabuti, que é o prêmio principal da literatura brasileira. Por um livro de contos póstumo, o Educação Natural, que foi publicado depois da morte dele, com contos inéditos do João Gilberto Noll, que foi premiado, prêmio máximo, no começo do mês agora. Eu estava recém abrindo a livraria. O prêmio não nos pegou de surpresa, mas, enfim, como eu estava recém abrindo a livraria, eu busquei livros do João Gilberto Noll nas distribuidoras de Porto Alegre para oferecer, como uma alta literatura que eu sei que é o João Gilberto Noll. As distribuidoras porto-alegrenses não têm nenhum livro do João Gilberto Noll para fornecer em pronta entrega para as suas livrarias. Não existe. O João Gilberto Noll escreveu 19 livros em vida, mas esse livro póstumo, 20 livros. Não existe nenhum dos livros dele disponível em Porto Alegre. Então, assim, o que eu quero é proporcionar às pessoas que conheçam a literatura que está sendo produzida contemporaneamente no Brasil, que é de altíssima qualidade, com vários autores de origem africana, de origem afro-brasileira, vários autores LGBT, que é IAPN+, várias mulheres escrevendo sobre a sua condição feminina, vários autores alternativos publicando grandes livros por editoras também alternativas, descentralizando o círculo de produção cultural de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. Então, assim, eu quero dar vazão principalmente a essa literatura. E também muita coisa de filosofia, sociologia, psicanálise, psicologia, que também constitui aquele grande guarda-chuva das humanidades, que eu acho que a gente precisa, sim, valorizar conteúdos humanos, conteúdos humanísticos, para que a gente melhore como sociedade, como pessoas e como comunidade, principalmente. É interessante como esse teu conceito vai representar, certamente, sem nenhuma pretensão, enfim, de disciplinamento da literatura alheia, mas representa um balizamento, para as pessoas saberem o que acontece nesse lugar em termos de qualidade e de linhas de produção literária, de produção, inclusive, de literatura científica, chamemos assim, com os exemplos que tu deste agora. Eu pensei, quando falei, quando lembrei desse assunto da clareira e quis ir um pouco por ele e puxar o nó para isso, eu pensei numa música para te mostrar. Na verdade, para mostrar para todo mundo, como sempre, eu não tenho ela de memória, eu não gosto de ler letra quando eu canto, mas essa eu vou ter que ler a letra porque vale a pena a gente pegar cada verso dela. O nosso bioma, pampa aqui, tem uma árvore que se chama espinilho, uma árvore pequena da florzinha amarela e esse autor uruguaio magnífico, esse poeta, imaginou um espinilho que nasceu sozinho num alto pelado. Um alto pelado é uma clareira, no meio de um bosque de espinilhos ou de outras plantas parecidas, ele está sozinho ali. E é uma coisa bastante simples, mas muito linda. Os outros o invejam porque não sabem, afinal de contas, como é, às vezes, tremendamente difícil, desafiador, está ali na condição que ele está. Ele nasceu na fresta de uma pedra. O professor Leonardo Boff é apaixonado por esse poema. Cita em todo lugar que ele pode, já fez até uma poesia inspirada sobre um persegueiro que nasceu no asfalto num estacionamento de shopping. Vamos escutar o El Aromo? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música Solo cuanta tierra en oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta Y como tiene de más puñado por el suelo siembra Música Salud, plata y alegría, tuito al aroma le sobra Salud, plata y alegría, tuito al aroma le sobra A según ven los demás desde el lugar que lo observan Pero hay que dir y fijarse como lo estrecha la piedra Pero hay que dir y fijarse como lo estrecha la piedra Fijarse que es un martirio la vida que le envidea Música En este rajón el árbol nació por su mala estrella Y en vez de morirse triste se hace flores de sus penas Y en vez de morirse triste se hace flores de sus penas Como no tiene reparo todos los vientos le pegan Como no tiene reparo todos los vientos le pegan Las heladas los castigan, el agua pasa y no se queda Ancina vive el aroma sin que ninguno lo sepa Con su poquito de orgullo porque es justo que lo tenga Pero con el alma tan linda que no le brota una queja Que no teniendo alegría se hace flores de sus penas Que no teniendo alegría se hace flores de sus penas Eso habrían de envidiarle los otros Si lo supieras Está ahí a historia de ese aroma Que es el espinillo, como yo decía Y ese aroma nasceu apertado en las pedras Todo el mundo sozino, sin nada en volta Quanto sol, quanta agua Es todo para él, que moleza No, vaya a ver que no es bien así Como no es bien así, también llevar a cabo Levar adiante un proyecto de esos Que cosa linda, esa clareira que el Flávio armó Puta, mas derrubar ese mato Deixar todo limpio, todo certinho No es bien así Como está siendo esa iniciativa O que ella promete para nosotros Nuestra entrada de ano Enfim, lo que tú quisieras contar de la clareira Demetrio, es bien difícil Un proyecto de esos en un país Onde la lectura es tan desvalorizada como el Brasil Temos un problema serio de lectura Temos índices cada vez más alarmantes De baja escolaridad De desistencia de la escuela E passamos cuatro años ahora Do último gobierno Cada vez más dependentes De un discurso a favor de la ignorancia A favor de la falta de educación A favor de la odio A favor de la armación E nunca a favor do humano Las personas Temos que reconstruir todo eso Los índices realmente son alarmantes Son bien difíciles Tem que conseguir limpar a clareira De nuevo As personas te encontram Nas redes Encontram a clareira Nas redes Porque a gente está passando Para o país inteiro É legal Não só ter o dado local De Porto Alegre Sim, sim A clareira tem Nas suas redes O Instagram É a principal rede Arroba Livraria Clareira Onde vai estar toda a programação Cultural A clareira A clareira Não pretende ser só uma livraria Nós vamos ter um espaço Para saraus Vamos ter um espaço Para shows Vamos ter um café Cultural Onde pode-se conversar Sobre livros Vamos ter exposições de arte Nesse momento Tem uma exposição De fotografias Do Luiz Carlos Felizardo Que é um dos maiores Fotógrafos brasileiros De todos os tempos Um paisagista Maravilhoso Então pode acompanhar Pelo arroba Livraria Clareira Que está toda a programação Ali disponível Maravilha Flávio Ilha Muito obrigado Por essa Eu que agradeço Abertura Que tu proporcionaste aqui Com bastante trabalho Como tu acabaste de dizer Essa abertura Para a cultura Para a literatura E principalmente A tua generosidade De vir contar sobre isso Aqui na Beira do Fogo Muito obrigado também Agradeço muito E tenho muita honra De estar aqui no programa Na fundação Como eu já disse Uma fundação de comunicação pública Que deve sim Ser preservada Sempre Vamos conectando Clareiras A gente vai Para aquele intervalo Como sempre Mas também Como sempre Eu quero Servar a palavra E quero dizer Para vocês Que o Pampa O bioma A paisagem Pampa Se mistura Com essa ideia De luz Com essa ideia De claro Tem várias Tem várias formas De demonstrar isso E Há um texto Um micro conto Se a gente pode chamar assim Do Nol Numa série Que se chamavam Relâmpagos Na Folha de São Paulo Em que ele fala Do Pampa Eu vou chamar Meu gateadinho Para a gente Servar a palavra Com isso Quando tomei o avião Senti que estava perdendo alguém Não sabia se era morte Ou se a pessoa Simplesmente Teria se apartado Enfim Deixei para descobrir Quando chegasse O Minuano Me recebeu Com fúria Tão incalculável Que resolvi Me suspender No sono Do hotel Acordei encharcado Do meu suor De viciada Sentinela O ar agora Estagnado Eu pronto Para ouvir Do silêncio O nome De quem Se extraviara Ouviu Quero Quero Levantei Corri Atrás Da voz De aço Eu me desvencilhava De mim Na planície Só aquele Voo raso Defendendo O Ninho Aos gritos Tchau 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 Marcos Kröning Correia É uma beleza voltar Neste tempo Voltar com esse tempo Do nosso intervalo Depois do belo papo Que a gente teve Na primeira jornada Do nosso programa De hoje No primeiro eito Voltar Com esse violonista Com esse Com esse performer Será que eu estou usando Uma boa palavra Eu tenho uma razão Para estar usando Essa palavra Esse performer musical A gente já vai conversar Sobre tudo isso Muito obrigado Pela tua presença Eu que agradeço É uma honra Estar aqui contigo Tenho te visto De vez em vez Assim Tu que é um artista E ao mesmo tempo Um jornalista E ao mesmo tempo Um apresentador Está tudo junto Na mesma pessoa Mas a percepção De quem entrevista Também como músico É distinto É uma outra coisa Que legal Te agradeço São performances Quando eu falo Em performance Estou insistindo nisso É porque A gente vai falar Enfim Das tuas atuações E daquelas Que tu quiseres falar Mas chama atenção O fato de que O teu doutorado É em performance musical E Não sei se a maior parte Das pessoas Sabe O que que significa Que direcionamento É esse tipo Esse nível De especialização Porque tu és Um violonista Com uma formação Antiga Com uma formação De vida inteira Com registros Enfim Com muitas atuações Como violonista Mas recentemente Alguém doutorado Em performance musical O que significa isso? O doutorado Ele veio mais Uma série de fatores Mas como eu dou aula Em uma universidade Em algum momento Espero assim Que tu já entre Como doutor Ou depois Faça um doutoramento Isso faz parte Um pouco Da carreira acadêmica Vamos dizer assim Que abre uma possibilidade Linda assim De tu parar De dar aula um tempo E ir para um outro lugar E fazer Durante quatro anos Um curso Que de fato Vai te aprofundar No instrumento Vai desenvolver Tudo aquilo Que tu já vem fazendo Como eu já fiz isso Com mais idade Evidentemente que Sei lá Eu aproveitei mais Quando tu vai para a Europa E fica lá Durante quatro anos Podendo vivenciar Tudo aquilo que lá Tem e oferece Isso faz muita diferença E o europeu De uma certa forma Ele valoriza Pessoas que tem mais idade Que tem mais trajetória Na academia Eles gostam de receber pessoas Que já fizeram algumas coisas Já deram aulas Já tocaram aqui Já tocaram ali Já tocaram lá Diferente da cultura americana Tudo sempre mais rápido Pessoas mais novas Mas mesmo nessa formação Tu atuaste em vários países Tem uma conexão Do doutoramento Com algumas atuações Por onde tu andou? Andei Nossa Espanha Vários lugares Lichtenstein França Sérvia Porque a minha tese de doutorado Era sobre dois músicos Violonistas compositores Vivos Atuantes Então assim Uma das formas que eu achei De estudá-los Não era só Biografia e discos Eu ia atrás deles Então Eu ia Tocava para eles Músicas deles E tocava músicas minhas Para eles E nisso eu fui conhecendo Vários lugares E abriu muita coisa Foi uma pesquisa Tipo não era só uma observação Eu estou lá estudando Observando e lendo Na verdade acabou sendo Uma observação participante Ou seja O nome era esse Eu ia aos festivais Me inscrevia Inclusive como aluno Muitas vezes Para poder tocar para eles Legal Isso é um conceito lá Da antropologia Essa da observação participante Exatamente Uma forma de pesquisa Uma metodologia Muito interessante Muito orgânica Muito Muito Não é exatamente Aquela aridez De vou fazer dessa forma Mas de uma certa maneira Tua carreira E talvez a carreira De um instrumentista Nesse nosso pedaço De sul da terra Que é a carreira séria A carreira densa Exija essa forma De atuação Quando eu vejo Por exemplo Que tu tens Uma convivência Como aluno Como colega Enfim Com caras como o Carlevaro Caras como o Pierre Aqui Puxa Veio aqui na beira desse fogo Conversar conosco O Eduardo Castanheira Eu vi Tu andaste com algumas feras Fazendo Enfim Fazendo a tua formação Isso Quando eu digo Que ela já vem de algum tempo Fala um pouco Sobre essa trajetória Isso que tu falaste É super importante Para mim O fato de ter conhecido Muito novo O Eduardo Castanheira Eu vim a Porto Alegre Ter aulas com ele E depois ele foi A Santa Maria Dar aulas Enquanto eu estava lá Deu aulas durante um ano Na Federal E o Pierre Eu conheci em 89 Mais tarde E o Pierre Deu aulas na Federal De Santa Maria também Além de ter dado a aula Aqui no Palestrina No Palestrina Há muito tempo Ao mesmo tempo Que ele dava aula lá Ele dava aula aqui E o Carlevaro Eu conheci em Montevideo Aliás eu conheci ele assim Eu queria muito conhecê-lo Isso foi nos 91 Eu fui para uma cabine telefônica Peguei o Lá Lembra que tinha os Os nomezinhos de todo mundo Lá Isso Puxa Comprei umas fichinhas Alguém aí não lembra Deve ter gente que não lembra Que está assistindo É, mas eu liguei para ele Dizendo Ah, eu sou o Marcos E tal Não sei o que E ele disse Cara, venha Aqui amanhã Na minha casa Aí eu fui na casa dele A gente conversou E tal E ele me disse Tá, eu a partir Daqui a duas semanas Você volta e a gente Começa a fazer aulas Se eu gostar A gente continua fazendo aulas Ele me disse Se eu não gostar muito A gente para Que beleza O cast drive de aluno É, é Mas o cardevário era incrível Assim Você entrava na casa dele Você não podia chegar 15 minutos antes Nem 10 minutos antes Você tinha que chegar assim 2 minutos antes Aí ele abria a porta Ele descia Te levava para a sala Parecia um estúdio Assim, né Um violão ali no cantinho Uma aguinha aqui E você não via ninguém Na casa dele Porque aquela sala Enquanto ele dava aula Era só para ti Então ele não E aí quando ele terminava a aula Ele dizia Tá, permisso E tal Eu preciso Trabalhar outras coisas E aí tu ia embora Fiz isso durante uns 2, 3 anos Porque tinha um ônibus direto De Santa Maria Para Para Montevidéu Assim como tinha os TTL Aqui de Porto Alegre Para lá, não é? Exato, Zega É isso Pois é, a gente está falando Para quem não está tão próximo Desse mundo do violão Em Abel Carlevaro Juntamente com o irmão dele Agostinho Carlevaro E as duas coisas importantíssimas Do violão uruguaio Mas, sobretudo, o Abel Como um cara Que redisciplina Em algum sentido Se eu não estou dizendo nada Equivocado Se tiver, por favor, me corrija Por exemplo, na digitação Em outras coisas Do conceito do violão O Abel Carlevaro Passa a ser Tão importante Na história do violão Como o André Segovia É verdade É uma figura fundamental E a gente aqui pertinho Isso eu estou falando Para o pessoal do resto do país Que nos assiste A gente do ladinho do Uruguai É fácil Esse contato É mais fácil Apesar de que Essas são figuras mundiais Mas alguém Numa cidade média E ao mesmo tempo Uma cidade efervescente Em termos culturais Universitária Sempre foi assim Em Santa Maria Poder trabalhar Com uma figura dessa Eu já tinha Essa formação Com o Castanheira Que foi aluno Também do Carlevaro Assim como o Pierre Também foi aluno dele Mas, assim Todos eles Têm formas de tocar Diferentes O músico se apropria De algumas coisas E adapta a outras Em razão do seu jeito Da sua identidade Da sua forma De perceber o mundo Então até no jeito De tocar É tudo diferente E o Carlevaro Era um lindo professor Eu aprendi com ele A mexer com os diferentes Tipos de ataque Dos dedos A primeira falange A segunda falange Mais claro Escuro Gema Mas aquela coisa Que você a princípio Não enxerga Não é assim Mais para a direita Mais para a esquerda Não Na mesma posição Ali você faz Diferentes tipos de ataque Diferentes cores O Carlevaro Tinha estudado tudo isso E escreveu sobre isso Uma coisa extremamente sofisticada Muito Essa é a questão Que deu um nó Na cabeça Um belo nó Olha a gente falando Do nó de novo Que nem na primeira parte Do programa Não assistiram A primeira parte do programa Pegaram no meio Não tem problema Que depois vai estar no Youtube Tem as reprises também Mas tu trouxeste Coisas autorais Por isso eu estava brincando Brincando não Comentando Ah que bom Voltar neste tempo Voltar em tempo De Marcos Crânio em Correia Porque o primeiro tema Se chamava em tempo E tu trouxeste Coisas autorais tuas O que que tu nos mostrarias agora? Uma milonga Que eu chamei de Amy Alonga É uma milonga basicamente Que oscila assim Em sete Seis e cinco E ela tem uma parte rápida Assim Nasceu mesmo No violão de sete E que vai alternando Esses compassos Isso E depois tem uma parte lenta Que é Que é um pouco Essa coisa do Da etena Como dizia O Angelo de Lardino Que era um violonista italiano A coisa Mais nossa assim Essa coisa do interior Do campo Da imensidão Do vazio Essas coisas todas Vamos nela Obrigado Obrigado Tchau, tchau 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 Estava ótimo, mas eu queria conhecer mais gente Então, vim para Porto Alegre em razão disso Eu me formei em 88 Eu desconhecia naquela época Que, na verdade, o bacharelado em violão Daqui da URGS era mais novo Do que o de Santa Maria O de Santa Maria foi criado em 79 pelo PR A primeira turma entrou para estudar Em 79 E o da URGS deve ter sido em 83 Agora o PR, tremendo Isso, tremendo Depois eu tive a sorte de encontrar o PR em outras vezes Fiz cursos com ele lá em Motivideu também E depois, enquanto morava na Europa A gente, de vez em quando, se encontrava Nesses festivais Naquela época, um outro mundo Sabemos disso, sem telefone Sem internet, sem isso, sem aquilo A gente, a muito custo, conseguia Um instrumento melhorzinho Não havia os lutias todos que tem no Brasil hoje Então os violões de fora eram muito caros O violão de sete era o Rafael Rabello Que tinha reintroduzido Aliás, não tinha reintroduzido Ele meio tirou Tirou não, ele parou de tocar só lá Nas rodas de choro E foi falar com o Mário Passos Que era um lutia do Rio E tipo, vamos colocar uma sétima No violão de nylon Mas um violão de concerto Vamos começar a tocar Sim, porque tu tinha caras como o Dino Sete Cordas e tal Que tinham a tradição Bem do samba E do choro e tal Isso E ele traz meio para uma ideia de concerto Ele tinha uma orelha meio flamenqueira também Que depois veio a questão de flamenco Isso Mas o próprio Rabello Eu acho que a vida do Rabello mudou muito Em razão do Radamé Zinhato E a vida do Radamé Zinhato Ele mudou em razão do Rafael Rabello Uma coisa interessante Eles chegaram a gravar um disco juntos Então o Rabello era aquela revelação Tipo assim, o que esse menino consegue tocar tudo isso E o Rabello realmente queria ser um concertista Entre outras coisas Assim como o Yamandu Eu lembro quando ele começou a tocar Ainda novinho Uma vez uma empresária dele Não sei se era uma empresária Era alguém que estava ajudando E ele ainda disse assim Esse guri vai ser um concertista A gente está trabalhando para transformar ele num concertista Ele vai estar tocando Tudo isso aí que ele já toca Vai tocar muito mais Mas assim Nessa visão de palco Que visão E ele com a determinação para isso também Isso mesmo Isso mesmo Então essa questão do sete De fato A gente começou a ouvir com o Rabello E depois veio vindo outros E veio vindo outros Isso na Europa Quando eu estava lá Ainda não era assim Muito conhecido Isso apesar de que já conheciam o Yamandu muito Isso em 2012, 2013 As pessoas lá na Sérvia Já sabiam quem era o Yamandu Ele ainda estava morando no Brasil Mas ele já tinha esse alcance Hoje em dia nem se fala Mas assim O próprio Yamandu agora conseguiu Pela Savarez Que estão fabricando um jogo de cordas Na Europa Para sete cordas Coisa que não existia Não é? Ah, que bom Ou seja Essa questão do sete De fato Ela se internacionalizou agora Muito em razão do Yamandu Isso mesmo Deixa eu mostrar para o pessoal As tuas criações e recriações Não são recreas São recriações Esse registro Entre outros teus Eu gosto muito Que ele começa com iluminuras E a gente vem à volta Com o claro Com a clareira aqui Então eu achei legal Mas, enfim Fala dessa coisa de gravação Se é algo de que tu goste Tem gente que tem pavor De entrar no estúdio para gravar Se tu gosta do resultado Do que tu já registraste Deste trabalho Enfim O que tu quiseres dizer sobre isso Que legal isso Eu gosto de estúdio Assim É Aquela Aquele Nossa Tu tem que estar Totalmente atento Tu ouve até a tua roupa roçando No instrumento A tua unha não está bem lixada Já fica aquele sonzinho Quer dizer É uma aula, na verdade De interpretação De performance Assim É Tu ser capaz de estar ali Totalmente Não importa se tomando um café Uma cerveja Uma cachaça Ou sem tomar nada O fato é que tu está ali inteiro E está se ouvindo De um jeito absurdo E há tendência sempre Tu dizer Não está bom Não está bom Não, é uma coisa Tu tem que estar Necessitado em fazer isso Tu está assim Com um desejo de fazer Tu quer passar por isso E quer processar tudo isso Senão é melhor não fazer mesmo Porque realmente O resultado não vai ser bom E aí tu tem que achar O local adequado Tu tem que achar O microfone adequado Tem que achar As pessoas adequadas Que te conheçam Que te ouçam E te dizem Cara, a gente vai captar O som De como tu é Do jeito que tu é Mas essa coisa Fidedigna Vem disso Ou seja Nós não vamos inventar Depois Começar a botar Sampler Isso e aquilo E mais isso E mais aquilo Quer dizer Se a gravação original Ficou bem bom Aí fica fácil De mixar E masterizar E esse trabalho Esse aí Como é o meu terceiro disco solo Apesar de que eu já não gravava Há muito tempo Eu tive a felicidade De achar um músico Que fez música e tecnologia Em Santa Maria Que é um curso recente E ele fez a gravação No centro de convenções Que eu te falei antes Ali no comecinho Porque apesar de o teatro Ser imenso Tem mil e poucos lugares O palco é imenso E o pé direito É mais imenso ainda E um dia Fazendo uma gravação Para vídeo De um evento Isso durante a pandemia Eu percebi assim Uou, isso aqui é uma catedral Sem ter aquele exagero De reverb Ecos Não sei o que E não é nada seco Então como era Um período pandêmico E ninguém podia fazer nada A gente Durante quatro Em quatro tardes A gente foi lá E gravou o disco Ali Uma sala dessas A pró-reitoria de extensão Da UFSM Liberou para a gente O detalhe é que a gente tinha ali Quatro tardes para fazer Mas de fato O som ficou lindo Assim Eu gosto muito Tipo assim Ah É eu tocando Isso é muito importante Porque às vezes Eu já Tu te reconhece Tenho vários exemplos De músicos Que de fato Não gostaram Do resultado Do disco X E tal E às vezes Não é pela interpretação Não é pela performance É que o som está diferente O som não ficou Não ficou tu Porque às vezes O cara vai lá Dá uma mixada E jeita E bota uma coisinha a mais Bota um negócio E quando tu vê Vira outra coisa Discos de violão É muito comum Tu encontrar discos Com som ruim Às vezes não é questão de ruim O som muito abafado Parece que está muito longe Parece isso Parece aquilo Aí tu vai ver a pessoa tocando E digo Uou É outro som Ela toca melhor do que isso Então eu consegui Conhecer rapaz E o Patrício Orozco Contreiras É um chileno Radicado aqui no Rio Grande do Sul Ele mixou Masterizou E ainda bateu as fotos Um cara muitíssimo talentoso E é muito bonito graficamente O trabalho Assim Ainda teve o Roberto Guerra Que fez a arte geral Do encarte Ou seja Deu para encontrar parceiros Sem dúvida Eu ia mandar para cá Estava pensando em mandar Para o Marcos Abreu Estava pensando Algumas coisas Mas como eu estava lá Em Santa Maria Gravei lá Eu disse Cara Vamos fazer de novo Um disco Usando as pessoas Que estão aqui Vamos montar esse grupo daqui Deu tremendamente certo O nosso tempo Nos morde Nos alcança Foi um belíssimo encontro Muitíssimo obrigado Eu que agradeço Foi muito bom estar aqui Esse tipo de programa Eu adoro E quando tem uma pessoa Como tu Assim Mais ainda Dá para conversar Dá para pensar Dá para refletir Dá muita coisa Assim Eu acho que Para os músicos em geral Para os artistas em geral E também para as outras áreas Mas assim Nossa É muito importante Não basta Gravar um disco Não basta Dar um concerto Não A gente precisa Ir a mais pessoas Eu gosto muito disso Meu pai foi jornalista Muitos anos Então Essa coisa Da TV Da rádio Isso tudo Para quem está fazendo Alguma coisa É muitíssimo importante A ideia é difundir O teu discurso De artista Mas também É dar lugar Para o que tu quiseres Falar também Sobre o que tu fazes E eu acho que Essa é uma função Da emissora pública Que é fundamental Fundamental Bom gente A gente tem que ficar por aqui Claro que nós vamos ficar Ouvindo O Marcos Cranin Correia E vocês sabem Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra O Marcos Cranin Correia O Marcos Cranin Correia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.